Oi amores, tudo bem? Chegando com mais um vídeo e o vídeo de hoje eu vou te trazer o resultado de 30 dias usando shampoo e o condicionador da seda, é isso mesmo. Eu fiz o teste aí de 30 dias com esse shampoo e condicionador. Pra vocês que não lembram, eu vou deixar o link aqui do vídeo que eu falei que eu ganhei de presente, né, esse kit da minha sogra. Eu ganhei no dia 16 de 12 de 2019. Eu marquei aqui, ó, pra não esquecer, como eu sou minha maluca, aí eu marquei pra não esquecer. E hoje é dia 16 de janeiro de 2020, ou seja, faz um mês hoje. E exatamente hoje, opa, exatamente hoje acabou meu shampoo e meu condicionador. Geralmente, gente, eu não levo 30 dias com shampoo e condicionador, tá? Eu confesso pra vocês que eu quis popar ele pra dar 30 dias certinho pra poder trazer o resultado aqui pra vocês. Eu não sei, lembrando que eu não sei que dia esse vídeo vai lá, hoje é dia 16, é uma sexta, é uma... O quinta-feira, dia 16 de janeiro, mas eu tenho outros vídeos, né, da programação. E pra não embaralar a cabeça de vocês e a minha, então eu vou seguir uma ordem. Aí, quando eu posso estar, você já sabe, né? Me dá um crédito aí, por favor. Então, gente, como vocês viram no último vídeo meu, né, do presente que eu ganhei, vou deixar aqui linkado. Eu falei que a seda me dá muita caspa. Na verdade, me deu muita caspa. Há uns 5 anos atrás, eu comprei um... Eu não tinha, né, nem usar esse cabelo. Eu tinha o meu cabelo normal, escovado, que eu mantinha na progressiva, em prancha e escova. E eu usei o shampoo e, assim, com 2, 3 dias eu usando, eu senti que me deu muita caspa. E não era aquela caspa falsa, não. Era aquela caspa de você tirar, assim, ó, os bolos. Me deu muita caspa e, quando eu fui perceber, foi a seda. Esse, eu não sei, porque na época, como já tem um tempo, já tem uns 5 anos atrás, eu não lembro se o shampoo era com sal ou não. Esse aqui não tem sal, tá? Ele é um liberado pra todo tipo de cabelo. Ele não tem sal. E ele é pra cachos. Como você sabe, eu tô nesse projeto de cachos. Então, ele me ajudou bastante aí. Já logo de cara, né? Vou falar logo as coisas que eu achei. Eu adorei ele. Ele, apesar de eu estar com essas tranças, eu senti que ele limpa bem o couro cabeludo, tá? Ele não me deu nenhum tipo de caspa. Eu vou tentar colocar umas fotos aqui desse lado, né? Quando eu lavei ele e tal, com o cabelo seco. Vocês podem dizer, ah, não dá de ver a caspa porque seu cabelo tá molhado. Eu acabei de tomar banho. Esse cenário é do meu banheiro, que eu acabei de tomar banho. Acabei de lavar. O último pouquinho, botei até um pouquinho de água aqui dentro, porque pobre, né? Só pobre se não botar água no shampoo e condicionador não é pobre. Botei até um pouquinho aqui de água no shampoo e condicionador pra poder terminar de lavar. E ele não me deu nenhum tipo de caspa. Muito pelo contrário, eu adorei. Gente, ele deixou. Ele tem um cheiro. Eu falei do cheiro dele quando eu recebi. Ele tem um cheiro maravilhoso. O shampoo e o condicionador é maravilhoso. Eu amei. Eu só tenho mesmo elogios pra fazer a seda. Sedas, ó. Parabéns pra vocês. Agora já pode me patrocinar, tá? Que esse eu ganhei da sogra. Vocês podem mandar pra minha casa. Me chamar lá no direct, no Instagram, que eu passo o meu endereço. E a gente conversa. Mas brincadeiras à parte, amores. Eu adorei. Primeiro eu adorei. O cheiro dele é muito bom. O condicionador dele é muito, muito, muito consistente. O shampoo dele limpa muito bem. Faz muita espuma. Limpa muito bem. É bem concentrado também. Que pena que eu não deixei nem um pouco pra mostrar pra vocês. Né? Porque eu usei agora pra ela tomar banho. E não consegui deixar nem que esqueci de deixar um pouquinho pra mostrar pra vocês. Mas é maravilhoso. Super vale a pena. Eu não sei quanto foi que a minha sogra pagou. Porque, como foi presente, ela não me disse o valor. Mas, assim, ó. Dependendo do preço. Super vale a pena. Principalmente pra vocês que querem uns cachos definidos. Né? Pra vocês que querem uma limpeza mais profunda. Ó. Pode apostar aqui no Seda, tá? Esse é Seda. Caixa de definido. Tá? Vocês podem apostar neles, amores. Que vocês não vão se arrepender. Eu amei a experiência. Passei 30 dias só lavando com eles. Eu não batizei nenhum shampoo e meu condicionador. Como vocês sabem, eu sempre tô batizando meu shampoo e meu condicionador com alguma coisa. Eu não batizei porque eu queria realmente testar pra ver se valia a pena. Eu confesso pra vocês que quando eu comecei a usar ele, eu falei. Nossa, esse negócio foi me dar caspa. Quer ver? Fui assim, né? Meio com negatividade. Mas olha, eu fiquei surpresa. Aí eu passei 30 dias lavando meu cabelo com ele. E meu cabelo não teve nenhum tipo de caspa. Eu vou tentar deixar umas fotos aqui do meu cabelo seco, né? Pra vocês verem que não tem caspa, não tem nada. Muito pelo contrário. Limpa muito bem o couro. Tira totalmente o óleo. Não deixa o óleo na raiz do seu cabelo. Não deixa óleo. Deixa o cabelo cheiroso. Meu cabelo tá super cheiroso. Super, sabe? Gostoso. Um cheirinho muito bom que ele tem. E eu amei. Seda, vocês realmente estão de parabéns. Pra vocês aí que tinham dúvida aí se compravam ou não, tá? Não sei quanto é que tá o preço aí na cidade de vocês. Eu não sei quanto é que foi aqui. Mas ó, super vale a pena. Eu super recomendo mesmo. Eu amei. Sogra, obrigada por ter me dado. Se você quiser me dar outro, estamos aqui pra isso. Mas brincadeira à parte. Sogra, muito obrigada pelo presente. Eu amei. E é isso, Vi. Me conte aqui nos comentários o que você achou. Me conte aqui nos comentários como é que a seda funciona no seu cabelo. No meu cabelo, esse é guia de parabéns. Mai, você vai comprar outro? Provavelmente sim. Porque eu gostei bastante. Então provavelmente eu vou comprar outro, mas não agora. Como vocês sabem, eu troco... Assim que meu shampoo acaba, meu shampoo e meu condicionador acaba, eu troco a marca. Porque não pode ficar usando sempre o mesmo shampoo e o mesmo condicionador pro seu cabelo não acostumar, tá bom? E ele não consegue fazer a limpeza aí que o shampoo e o condicionador tem que fazer. Então eu vou dar uma pausa dele, né, de 30 dias. E quem sabe eu compro outro novamente. Se eu comprar, eu conto pra vocês, tá bom? Um super beijo, um ótimo final de semana. Me segue no meu Instagram. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Curte também, compartilha. Vem fazer parte da nossa família. E esse foi o nosso vídeo. Tchau, amores. Beijo. Fui!